Em 2015, uma portaria do Inmetro estabeleceu os requisitos de acessibilidade para os ônibus em todo o Brasil. Uma das obrigações é que todos os novos veículos devem ter plataformas elevatórias para o embarque e desembarque de pessoas cadeirantes ou com mobilidade reduzida. Mas uma empresa de transportes do Rio Grande do Sul questionou essa norma que começou a valer para ônibus produzidos a partir de julho de 2017. Ela queria continuar comprando ônibus não adaptados até 2020, mas a AGU impediu isso na Justiça. É que apesar da norma ser direcionada a montadoras de veículos, a sua interpretação deve valer também para as empresas de transporte, já que o objetivo é fazer valer o direito das pessoas com deficiência. A AGU argumentou que além da portaria do Inmetro, existem outras normas que estabelecem as regras para acessibilidade. A Justiça concordou com a AGU e agora a decisão cria o entendimento de que é proibido o retrocesso em direitos fundamentais para as novas normas do Inmetro. E você, concorda que não pode haver retrocesso nas normas que beneficiam as pessoas com deficiência? Sim ou não? A Justiça concordou com a AGU. A Justiça concordou com a AGU. A Justiça concordou com a AGU.